o que tá acontecendo pessoal Bitcoin rompeu e tá fazendo exatamente o que eu gosto a gente vai dar uma olhadinha aqui no vídeo de hoje e vamos lá pessoal vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que tá insano isso aqui pessoal não se esqueça de deixar o like para o canal se inscreva se você não tá inscrito e também participe do grupo telegram vou deixar aqui o link abaixo na descrição do vídeo pessoal incrível olha só isso aqui pessoal Bitcoin tá aqui agora no meu gráfico que rompendo esse triângulo aqui gigante pessoal olha só rompendo e fazendo o que eu gosto aqui que essa confirmação Zinha que ele bateu exatamente essa linha e voltou a subir aí eu entrei uma operação exatamente esse teste aqui pessoal apesar de não ter gostado muito do volume vou mostrar para você daqui a pouquinho eu acho quatro horas tá é e não ter ideia não consegui fazer a confirmação que eu gostaria porque o TRDR tá fora do ar aqui não tô conseguindo acessar tá bem complicadinho mas vamos olhar aqui então agora pessoal seguinte esse rompimento aqui isso aqui é muito interessante Bitcoin e ainda mais aqui pessoal com a dominância do Bitcoin subindo muito forte com e ontem para você sobre isso aqui ó eu tô esperando pessoal uma porrada aqui na dominância Bitcoin destruindo todas as altcoins e é exatamente tá acontecendo aqui agora olha só as altcoins pessoal olha só as altcoins aqui na verdade puxar aqui até o gráfico das altcoins aqui em relação ao Bitcoin só tudo vermelho as altcoins as altcoins estão assim sangrando aqui nesse momento tá então pessoal muito cuidado já avisei para vocês aí há bastante tempo vem avisando aqui né mais semanas aqui sobre isso se posicionem mais em Bitcoin esse é o mesmo momento pessoal tá a gente tá fazendo aqui o rompimento importante Bitcoin nesse triângulo aqui rompendo para cima isso aqui pessoal esse rompimento olha só para você também não são quanto eu queria dizer para vocês ó com esse rompimento aqui a gente confirmando aqui continuando subir a gente pode buscar aqui ó esse alvo aqui para o Bitcoin tá desse desse topo aqui até esse fundo mais ou menos então seria levar o Bitcoin para casa aqui ó a casa doce vamos dar uma olhadinha casa aqui dos noventa e dois mil dólares noventa e dois mil quinhentos dólares nesse rompimento do Bitcoin pessoal então é esse aqui é o momento vamos ver se você consegue ficar aqui agora acima da região cinquenta e mil e trezentos dólares que é a região que tá tendo resistência que mostrei exatamente vocês esses alvos aqui níveis cirúrgicos inclusive tá pessoal não comprei o fundo do Bitcoin aqui essa região por causa de cem cem dólares aqui tá comecei para você vocês aqui o CPR é um indicador incrível eu vou fazer inclusive vídeo aqui no meu canal sobre esse indicador porque ele tem me ajudado imensamente a conseguir achar aqui fundos para o Bitcoin e também aqui regiões de resistência importante para poder fechar operação então pessoal incrível que eu tô muito otimista com o Bitcoin agora tá você é isso que tava esperando aqui bastante tempo ver essa dominância subindo aqui muito forte ó 44.25 aqui tô bem animado aqui agora tá esse é o momento aqui do Bitcoin dá o show dele vamos torcer que isso aqui aconteça agora Bitcoin aqui na região de cinquenta e um mil e trezentos dólares vamos olhar aqui o gráfico de quatro horas entrar mais um detalhe então a gente rompeu aqui essa LTB né e fez exatamente o que eu falei para vocês ontem do vídeo pessoal esperem romper e essa confirmação ocorrer aqui tá a gente teve confirmação aqui que eu vou dar para o gráfico de uma hora aqui agora teve a confirmação tá e aqui nesse candle aqui pessoal acabei entrando operação aqui e pensei Bitcoin pode pelo menos testar a região aqui de cinco mil cinco mil cinquenta e mil e trezentos que ele fez e aqui eu fiz uma parcial pessoal então entrei mais ou menos aqui na região aqui ó dos cinquenta cinquenta e setecentos não me engano aqui fiz uma parcial aqui tá então um stop loss aqui né praticamente aqui na mesma região que eu fiz a parcial então que agora eu vou tentar surfar aqui no do Bitcoin e se pegar meus stop loss eu saio no zero a zero então esse aqui é meu plano aqui de é de trade que eu faço sempre aqui pessoal pegar parcial eu vou dormir tranquilo aqui vou deixar a operação rodando se pegar o stop eu tô tranquilo então pessoal basicamente isso aqui agora a gente teve esse rompimento confirmação aqui ó o que me deixou um pouquinho preocupado aqui agora essa questão aqui do volume ó a gente tem um volume muito pesado aqui nessa 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 correção aqui nessa queda aqui tá então isso aqui tá me deixando um pouquinho preocupado e a gente tem o CPR mensal que exatamente essa região aqui ó a região do R1 aqui nessa linha a linha verde ó que tá aqui no cinquenta e um mil e trezentos e trinta dólares e onde o de conta tem resistência exatamente de cinquenta e um mil trezentos e trinta e seis dólares agora nesse momento pessoal então é um indicador incrível que tá eu fecho aqui posição a pelo menos tento buscar aqui regiões de para fazer né parcial ou então fechar a operação em regiões aqui do CPR tá porque realmente vários traders usam indicadores e são poucas pessoas que falam sobre ele tá então indicador aqui para um trader aqui para três que são realmente profissionais usam esse indicador aqui tá então pessoal agora nesse momento é isso aqui ó basicamente que eu tô aqui com aguardando esse ver se você conseguir segurar eu tô tentando ver que o seu teres ele consegue voltar para conseguir acompanhar o que tá acontecendo aqui agora né com um short race indicador sentimentos porque isso é realmente muito importante a gente acompanhar tá eu tô aqui é de olho mais a dominância aqui realmente para mim deixou muito animado pessoal tá esperando eu queria ver isso aqui isso aqui mostra a gente que o Bitcoin subindo de preço a dominância assim disparando agora a gente ficando acima da região de cinquenta e um mil e trezentos dólares vai ser bem bonito mesmo e pessoal vamos olhar aqui mais outros alvos aqui também para o Bitcoin aqui agora porque eu também aqui tô animado com essa operação né e vamos puxar aqui agora aqui a gente tem essa essa bandeirinha também de vou dar o gráfico 4 horas aqui para não ficar tão poluído a gente teve essa bandeirinha aqui também ó bandeirinha aqui de alta né então a gente tem esse alvo aqui para essa bandeira desse fundo aqui até esse topo a gente pegar aqui nesse rompimento aqui a gente tem esse alvo aqui que levaria o preço aqui para a região lá dos sessenta e quatro mil dólares e testar esse topo aqui agora né eu ficaria de olho também aqui pessoal tá para poder fechar a operação nessa região aqui ó região aqui cinquenta e seis cinquenta e sete mil dólares porque aqui a gente pode ter sim uma muita resistência para o preço a gente tem aqui realmente resistência então não me não me surpreenderia a gente ter que conseguir acabar fazendo isso aqui agora para o preço a gente acabar subindo aqui ó testar essa região aqui dos cinquenta e seis né ter aqui alguma uma resistência aqui a gente acabar rompendo depois para cima tá então vamos ver vamos ver aqui agora eu vou atualizar vocês no grupo telegram sobre o indicador sentimento assim que voltar aqui a retomar essa voltar a funcionar o TDR mas tô bem animado com o Bitcoin aqui agora tá realmente tô bastante animado aqui também a gente pode ver aqui ó aqui ó o MACD eu falei para vocês ontem o MACD né a gente tem então uma um cross aqui no MACD ah né diversos tempos horários e tempos gráficos aqui também a gente também aqui a única questão de ter um RSI aqui acima né eu comentei para vocês ontem que não seria muito problema a gente conseguir continuar subindo com RSI também aqui agora tá a gente tem aqui também o OBV aqui a OBV aqui subindo né então vamos ver o que acontece aqui agora o Bitcoin tô otimista no que eu tô vendo aqui agora só esse volume de grande queda que me preocupou um pouquinho também aqui agora né ter essa queda aqui forte mas a gente tá aqui ainda nessa linha de tendência então tô animado então pessoal basicamente isso aqui agora né tô bullet com Bitcoin com a dominância isso eu queria fazer esse update para vocês aqui no vídeo de hoje tá então as coisas estão muito bem encaminhadas por enquanto aí vamos olhar aqui também as p500 as pequenas interessante acompanhar também ver o que tá acontecendo aqui porque realmente é qual é o risco que a gente tem aqui agora tá então as pequenas e tá aqui numa região complicada aqui ainda tá então a região que praticamente querendo fazer aqui um triângulozinho pessoal porque tá me aparecendo ó tá então acompanha esse pequenos aí de perto tá vamos ver não sei se não sei se é bem isso aqui mas analisando aqui agora né esse esse padrão aqui ela não tá muito muito aqui seguro aqui não tem a pequena aqui ainda tá mas tá interessante essa esse o fato do Bitcoin tá agora é descolando das pequenas é um sinal muito positivo aí vamos ver se consegue aqui agora romper voltar a subir acima da região que os quatro quatro mil três anos pontos seria muito bom se as pequenas aqui ó começar a perder força buscar essa região aqui romper a região aqui dos quatro mil duzentos a coisa pode ficar feia tá então de olho eu tô de olho inclusive pessoal olhando as pequenas aqui agora tô inclusive de olho de olho aqui que que as baleias estão fazendo aqui tá então e tem esse site aqui que mostra por exemplo todas as baleias né do Bitcoin que as carteiras tem mais mais Bitcoin aqui agora né você pode acompanhar que o as transações inclusive que estão fazendo né o que me preocupou aqui agora a gente viu aqui hoje aqui na verdade ontem na verdade aqui né a gente teve uma uma carteira aqui que vendeu mais de três mil Bitcoin né transferiu mais três mil Bitcoin a carteira aqui que anônima tá fez transferência de três mil Bitcoin mas eu não tô muito preocupado com isso que só é a mesma a carteira que tá acumulando aqui bastante tempo tá acumulando agora que vendeu três mil Bitcoin a transferência então a gente pode assumir que vendeu e essa região cinquenta e um dólares que eu venho comentando para vocês também aqui agora aliás eu vou deixar esse link de site aqui que não conhece mas é o Bitcoin Info Charts aqui vocês podem ver todas as carteiras de Bitcoin aqui as maiores carteiras com mais endereço de Bitcoin aqui tá então vale muito a pena é ficar de olho acompanha direto que elas estão fazendo as carteiras né e vamos olhar aqui também aqui agora basicamente aqui deixa eu puxar aqui ó tá fora do ar tá bem complicado mesmo tá então pessoal a SP500 aqui tá me incomodando um pouquinho tá aí a região dos cinquenta e um dólares é uma região importante não se ficar acima o Bitcoin ficando acima dos cinquenta e um e trezentos tá confirmando ali de preferência rompendo a região cinquenta e dois e daí a coisa vai ficar muito interessante o Bitcoin daí é só ficar de olho na na SP500 que para mim vai ser só alegria tá bom pessoal então basicamente que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje não se esqueça também a quem quiser aqui apoiar o canal também tá a Binance tá dando cem dólares de bônus aqui para quem quiser criar uma nova conta e a Prime Sbt também tá dando aqui cinquenta por cento de bônus depósito mas só para quem tem aí também futuros pessoal só para quem tem a experiência aí tá muito importante tá bom então deixa o like aí e se se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê amanhã para mais um vídeo aí tá bom um abraço